O que aconteceu é que simplesmente fugiu de uma vez, só que não pegou fogo. Aí eu tirei da tomada, calmamente, não sei da tomada, tirei e de repente, aí eu olhei esse capa no sal, não pegou fogo e eu coloquei novamente na tomada e a sapinha continuou a funcionar. Está muito legal para trás.